Olá, eu sou a Marisol, eu sou médica, pediatra, sou psicanalista, eu trabalho aqui na brinquedoteca do IPQ, que faz parte do Hospital Dia Infanto Juvenil, do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência, do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A nossa brinquedoteca, ela foi inaugurada em março de 2010, um serviço muito trabalhado e pensado pelos professores, pelos profissionais do Hospital Dia, para oferecer um espaço em que a criança e o adolescente e mesmo os adultos, os pais e acompanhantes, pudessem se expressar ludicamente e através disso os profissionais eles, capacitados pelo conhecimento do brincar, pudessem adquirir dados do funcionamento psicoemocional da criança, do adolescente, das famílias e dos adultos. A brinquedoteca terapêutica do IPQ, ela oferece um espaço que vários profissionais utilizam, principalmente os profissionais do Hospital de Infanto Juvenil, os profissionais da Unidade de Internação Infanto Juvenil, do SEPIA e profissionais do Ambulatório. Profissionais esses que vêm fazer observações lúdicas e vêm fazer intervenções lúdicas com função de obter um aprofundamento do diagnóstico psicoemocional dos seus pacientes e usando técnicas que se possam permitir a expressão de emoções, aumentando o conhecimento do profissional sobre o seu paciente e o conhecimento do próprio paciente sobre as suas emoções. A equipe do Hospital Dia é responsável direta pela manutenção da brinquedoteca, portanto, existe uma função que a gente oferece, que é manter o lugar sempre disponível com brinquedos, com uma área própria para poder se manifestar ou brincar livre, para a gente poder observar dificuldades do brincar que fazem parte do diagnóstico psicoemocional. Nós temos os médicos, os médicos psiquiatras residentes que estão em formação, a enfermagem especializada em psiquiatria, os psicopedagogos que estão em formação também aqui no IPQ, os psicólogos e nós temos também os cães terapeutas que oferecem um atendimento muito específico que é a terapia assistida por cães. Neste âmbito, a brinquedoteca propicia um espaço em que tanto o paciente quanto o profissional possam se sentir à vontade para livremente expressar através de atividades lúdicas suas emoções. A brinquedoteca funciona no período em que o ambulatório funciona, ou seja, das 8 horas da manhã às 16 horas da tarde e abrange, como eu falei, pacientes do ambulatório, do hospital de infanto-juvenil e da enfermaria infanto-juvenil.